A Copa do Nordeste Esse é o troféu que está em poder do Fortaleza, é o atual campeão, e a torcida do River, a torcida piauiense, que o troféu da Copa do Nordeste hoje aqui conosco na Cidade Verde, seja do Galo Carijó. Quem sabe, hein? Quem sabe? Olha aí, está alegre, está alegre, está a expectativa aí, otimista. E eu quero convidar aqui dois craques, dois craques, um do jornalismo e da comunicação, que é o Dídimo de Castro, e Simão Teles Bacelar, o Sima, para juntos conosco conversarmos sobre esse dia importante, que é a estreia do River na Copa do Nordeste. Dídimo de Castro, boa tarde para você, Dídimo. Boa tarde, Joel, Santorceira Piauiense, que momento feliz, não é? Momento feliz. É o Piauí todo nessa expectativa de um grande jogo da estreia riverina, e aqui ao lado dessa maravilha de jogador de futebol. Eu quero aproveitar, Dídimo de Castro, e pedir para que você, com a história que tem, apresente para o nosso telespectador, este homem que está ao seu lado. Simão Teles Bacelar, o maior artilheiro do Nordeste em todos os tempos, hein? Aquele que o galego gostava de dizer, essa camisa tem cheiro de gol, hein? É verdade, essa camisa tem cheiro de gol. E eu, na minha carreira, eu tenho o prazer de ter nos arquivos, né? Dezenas e dezenas de gols de cima por esse Brasil inteiro. Dois registros lá em Pernambuco, em Recife. Dois lá? Dois. Muito bem. River Esporte, Ilha do Retiro, campeonato brasileiro. Um a um. Sima, fez o gol Piauí, esse gol riverino. Tiradentes e Santa Cruz Arrudão, campeonato brasileiro. Um a um também. Gol de cima, Tirou. Sima, Balancinha. A marca de cima ficou espalhada por esse Brasil. Simão, o meu boa tarde para você. Uma honra recebê-lo aqui no nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde. Galego. Galego, Didmo. Vou dizer que é um prazer estar aqui participando desse programa. E na torcida, né? Pelo River aí, que ele faça uma boa estreia. E consiga trazer esse troféu aqui para a gente. Seria um feito muito legal para todos nós. Muito importante. Seria um feito gigantesco. Sima, a grande pergunta. Galego, garante que você tem 600 gols na carreira. Eu disse que era 529 gols. Você falou 600. 800 que ele tem. Não, você está falando agora. Mas quantos gols, Sima? 890. 890 gols. É muito gol. Você disse, você errou por pouco, né? Errou o Galego. 300 gols a menos. E eu disse 529. Errei mais. Mas 890 gols. É muito gol marcado nessa carreira brilhante que tem o Sima. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá para Pernambuco. Vamos lá onde está o Herbert Henrique. Que vai trazer informações para nós do local onde acontece a estreia do River Atlético Clube. Lá em Pernambuco. Herbert Henrique, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson Jordani, telespectadores do Jornal do Piauí, TV Cidade Verde. A Copa dos Clássicos é aqui. E falamos exatamente do local da partida. Esse simpático estádio, muito bonito. O estádio dos aflitos. Eu já tive a oportunidade de estar aqui muitas vezes, trabalhando em jogos. E ele continua mais bonito ainda porque ele foi todo repaginado. E na sua reabertura, depois desse processo de revitalização, tem o jogo do Náutico. E o técnico do Náutico era exatamente hoje o técnico do River, Márcio Goiano. O tricolor que deve estar almoçando nesse momento lá no hotel por viagem. Cinco da tarde vai ter a palestra com o técnico Márcio Goiano. Depois o lanche. E aí os atletas com comissão técnica, diretoria, deixam o hotel com destino aqui ao estádio dos aflitos. Eu tenho aqui o Mazinho Patrão, que é gerente de futebol do River. E tem algumas curiosidades para nos contar sobre o momento do River hoje. A presença do Márcio Goiano, por exemplo, no comando técnico da equipe. Primeiramente, Mazinho, o técnico do Náutico Capimaribe, que é o Gilmar Dalpozo, né? Já esteve trabalhando com você, né? Isso, a gente teve a felicidade de trabalhar juntos no Ceará. É um profissional muito dedicado, uma pessoa humana também muito boa, com excelente caráter. E vai ser bom o reencontro hoje. Hoje, em lados opostos, mas sempre bom reencontrar os amigos. Em lados opostos também, o técnico Márcio Goiano, que na temporada de 2019 chegou a dirigir a equipe do Náutico. E participou de uma festa aqui no estádio dos aflitos. Até a reinauguração do estádio, né? Que foi um jogo contra um time argentino, New World Boys. Na reinauguração do estádio, o treinador do Náutico era o máximo, né? Então, ele participou recentemente da história do clube. E também, para ele, é um reencontro hoje também, em lados opostos. Então, jogo que tem alguns encontros e reencontros. Ok, está então a presença do Mazinho Patrão, gerente de futebol do Galo, nos passando essas informações. Olha, a última informação. João Ananias, muita gente não está sabendo. Mas eu fui informado agora que ele não veio para Recife, porque tem um clube assediando esse atleta, que é o Brasil de Pelotas. Por isso, a diretoria preferiu deixá-lo em Teresina. Ele viria, iria fazer parte da delegação. E não veio a Recife, o atleta lateral, o rolante, João Ananias. Eu volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Herbert Henrique. Fica o nosso desejo de que o River possa fazer grande estreia aí no Estádio dos Aflitos. Colocar o palco da Batalha dos Aflitos, né? Do jogo lendário entre Grêmio e Náutico. Um detalhe também, o Alto jogou na Copa do Nordeste, jogou lá em Recife com o Náutico. Está lembrado? Sim, sim. Que foi 2x2. O jogo foi na Arena Perambuco, no Estádio da Copa do Mundo. Exatamente. Foi realmente empate do Altos lá na estreia na Copa do Nordeste. Vamos ver como é que vai ser hoje lá nos Aflitos. 7h30 da noite começa a partida. A partir das 8h da noite, Dídimo de Castro e toda a equipe da Rádio Cidade Verde vão fazer a transmissão das emoções pela 93,5 ou através da internet, hein? Radio.cidadeverde.com. Você acompanha todos esses jogos. Olha só, vamos chegar aqui à taça da Copa do Nordeste. Nós não podemos tocar a taça. Não podemos tocar a taça porque diz, reza a lenda, inclusive, que o time, que o torcedor que triscar nessa taça, sem a devida proteção, pode levar azar para o seu time. É. Então, camarada, não pode tocar. Galego, seu time qual é? River. River. Então, nem chegue perto da taça, hein? Nem chegue perto da taça. Nem olhe. Nem olhe para a taça. Então, olha, o Zé Cabrinho está aqui, que é o embaixador. O Zé Cabrinho está aqui com a gente, está aqui também o Galo Carijó. Eu acho que o Sima não toca a taça também, né? Não pode. Ninguém pode. É um negócio assim. O Sima não pode, imagine eu, coitado de mim. Agora, só de longe, né, Sima? É. Sima, agora me explica uma coisa. Uma estreia como essa, no estádio adversário, competição com um tamanho nacional, regional, importante, como é que deve ser a postura dos jogadores do River para esse conflito? É, com bastante cuidado, porque a equipe do Náutico já está formada há mais tempo e está jogando em casa. Então, eles têm que ter muito cuidado no início do jogo e esperar que o time acerte um pouco mais para que eles possam ir à frente e tentar um resultado bom. Tá aí, então. Sima, você já teve muitas experiências em campos de futebol pelo Brasil afora. Você conversava com a gente agora há pouco sobre a importância de ter um nome de peso, um artilheiro que os jogadores olhem para ele e digam assim, olha, vamos jogar por esse cara porque ele vai garantir para nós o bicho. Era assim que jogava por você naquele tempo, né? Era, na época, sim. Apesar de ter muita gente boa também na equipe que me ajudaram muito, mas eu era um dos jogadores mais visados, assim. Mas eu estava bem preparado, eu me cuidava muito, era muito disciplinado. E, graças a Deus, sempre deu certo, sempre atuava bem. E no final do jogo eu me saía muito bem. Galego, você lembra de alguns dos grandes jogadores que marcaram por cima? Aqueles que foram mais implacáveis? Dois que só marcavam com violência, Zé Dobraga e Matintim. Zé Dobraga e Matintim. O que era encontrar Zé Dobraga e Matintim em cima? Era muito difícil jogar contra eles, mas é o que eu falei agora há pouco. Eu me cuidava muito, me preparava muito bem para os jogos. E sempre tinha uma saída, né? Eles apelavam muito, assim, para a violência, né? Deus já tenha lá que já perdoei, mas eu levei muita pancada, assim. Já saiu machucado, assim, de um confronto com eles, assim? Já, já. Pelo menos uma vez eles conseguiram. Mas eu dei mais sorte contra eles. Fui campeão várias vezes em cima mesmo do Flamengo. E é uma carreira muito sólida minha, graças a Deus. Estou muito feliz com a minha carreira. Sim, mas você nunca foi expulso de campo? Não, nunca. Nunca fui expulso. Você ganhou o troféu do Belford do Arche. Tenho o Belford do Arche. É, muita disciplina, né? Olha aí, apesar de ser marcado o Azez com violência... É, mesmo assim eu consegui, consegui esse troféu. Dídimo, uma partida memorável de cima. Ah, meu amigo, foram muitas. Foram muitas, né, Dídimo? Olha o que eu tenho nos meus arquivos de gol de cima. América de Natal. A América de Natal foi uma abertura de campeonato brasileiro aqui em Terezinha. A abertura do campeonato principal. Foi o América de Natal e o River. Com transmissão de rádio do Rio de São Paulo. Atenção do país inteiro. A abertura. 5x1, 4 gols de cima. 4 gols de cima. Como foi aquela noite, Simo? Ah, muito legal. Eu estava até para renovar o meu contrato e... No dia do jogo foi que resolveram renovar o meu contrato. Eu não ia jogar porque não era obrigado a jogar. Mas foram lá na minha casa, eu estava concentrado. Eu sabia que iam, né, lá. Aí fui para o jogo, à noite. Sábado à noite? Sábado à noite. Foi. Aí fui muito feliz nesse jogo. Eles fizeram 1x0, o América, né, início do jogo, 3 minutos. O final do Nivaldo empatou. Aí depois eu fiz mais 4 gols para fechar o... Muito legal, né? Eu queria botar uma foto aqui no nosso telão. Uma foto. Deixa eu ver se... Vamos botar aí a foto. A foto que a Dani Leite enviou aqui para mim. A foto foi enviada pela Dani Leite. Dani Leite, vai botando a foto aí dos nossos craques. Vai chegar a foto. Que eu quero tirar uma dúvida aqui com vocês. Uma dúvida aqui com vocês, Sima e... E... E Didmo de Castro. Vamos lá. Primeira foto. Vamos lá. São duas fotos. Vamos para a primeira. Esse jogador aqui. Ele foi... Ele jogou em que time? Nunca jogou em time nenhum, não. Ele jogou com você, esse aqui, não? Camisa feia. Não me lembro, não. Não me conheço, não. Mardone Valcalce, nosso cinegrafista, torcedor ribeirinho. Diz que bateu uma pelada com o senhor. O senhor vai lembrar de mim? Vai, né? Como não lembrou de jeito nenhum, João Granada, não. Mardone Valcalce, torcedor ribeirinho, está aí com a camisa do River Atlético Clube. Segunda foto, vamos lá. Esse aqui. Este homem aqui, Sima. Você o conhece? É o Panzilão. Panzilão. Esse homem aqui, grande jogador. Grande, era grande jogador. Artilheiro pé de cana. Conforme o Carlos Saide mandou para a revista Placar, com repercussão nacional. Está aí, então. Esse homem salvou o galego numa briga com o Edemburgo. O Edemburgo queria... O Panzilão está mentindo depois de velho. Falou para o Alivaldo Barbosa. Estava um jogo 3x1, estava vencendo o time do Panzilão. E o Edemburgo saiu e aí ele pensou... Ele falou, ele estava sóbrio. Panzilão, o herói do galego, que salvou o galego de um confronto com o Edemburgo. Mas eu suspeito que o Edemburgo ia apanhar nessa briga, né? Mas aí o Panzilão salvou o Edemburgo. Você não ia perder para ele. Teve isso, não. E olha, daqui a pouco nós vamos ter... Bom, queria que você falasse sobre o Panzilão também, Sima. Grande jogador, grande pessoa. Meu amigo, assim, a gente se encontra de vez em quando. Não levou muito a sério, mas era um grande jogador. Era um grande jogador. Se teria sido um jogador melhor. Se fosse um profissional, realmente, teria feito sucesso. Era um centroavante, né? Alto. Chutava muito forte com a perna direita. Foi um grande jogador do futebol, o Piauiense. Saudação, um abraço aí para o meu amigo Panzilão. Em relação ao Sima, eu quero lembrar que ele marcou o gol no Maracanã. Marcou o gol no Morumbi. O Riva perdeu duas vezes de goleado. Foi 5x2 para o Botafogo no Maracanã. Sima fez 2. Perdeu de meia dúzia a um para o São Paulo no Morumbi. Sima deixou a bola na rede lá. Grande artilheiro do futebol brasileiro. Internacional lá no Rio. E em Porto Alegre também. Foi em Porto Alegre. No beira-Rio. O jogo mais difícil da vida, Sima? Foram tantos aí. Final de campeonato, todos são difíceis. Todos são difíceis. Aliás, o Piauí Esporte Clube está na fila. O último título conquistado com o Sima em 85. Foi. Exatamente. Campeão pelo Tiradentes, pelo River, pelo Autosport e pelo Piauí Zéu Vibranco. Eu acho que até pelo Flamengo que eu joguei e participei uns 3 jogos. E saí do clube, né? Mas o Flamengo foi campeão. No final, o nome ficou lá, né? É. Os jogadores que participaram da campanha do Flamengo. Sima. E quantos gols na estreia do jogo contra o Flamengo? 5 gols. Só 5 gols. 5 gols pelo Flamengo. 5 a 0. Sima é a capacidade de marcar. Mas olha, sábado tem jogo aqui pela TV Cidade Verde. O time do Vitória faz sua estreia contra o campeão, Fortaleza. O maior campeonato regional do mundo começa com um clássico de campeões. Vitória e Fortaleza. Neste sábado, às 3h45 da tarde, ao vivo, direto de Salvador. TV Cidade Verde. A Copa dos Grandes Clássicos é aqui. A Copa dos Grandes Clássicos é aqui. A expectativa para a estreia do River hoje. Você acompanha tudo pela Rádio Cidade Verde 93,5 ou pela internet, hein? rádio.cidadeverde.com. Galego, você que fez parte dessa equipe que nunca perdeu, Gomes de Oliveira Galego, a equipe de Didmo de Castro vai contar todas as emoções para nós, né? É, porque a experiência é importante. O Didmo é antigo como locutor esportivo. Para mim, o melhor locutor esportivo do Piauí em todos os tempos, sem desmerecer os demais. Então, é uma equipe que tem credibilidade e que com certeza dará conta do recado. Lá em parceria com a Rádio Jornal hoje, né? Rádio Jornal de Recife. Recife. Nós temos a Rádio Jornal Recife e temos a Rádio Jornal Interior do Estádio Pernambuco a partir de Caruaru. Bom, eu queria só que o Sima, agora com as luvas, pegasse na taça da Copa do Nordeste. Pode ficar à vontade em cima. Você não pode erguê-la, né? Mas segurá-la ali para mostrar para o nosso torcedor do futebol piauiense, Sima, que é possível que um craque piauiense possa ser o campeão da Copa do Nordeste. Você que é riverino, você que ama o futebol piauiense, olha, essa imagem é a imagem que nós poderíamos ver se Copa do Nordeste existisse na época do Sima, hein, Diego de Cágio? Ah, teria sido uma beleza, hein? E certamente o artilheiro da Copa do Nordeste estaria aqui no Piauí, Simão Tello e Bacelá. Quero agradecer a todos vocês pela participação aqui. Lembrando, Sima, que vou agradecer a você por tudo que você fez pelo futebol do Piauí, o que você faz pelo nosso futebol e dizer para vocês que a taça da Copa do Nordeste vai estar amanhã no Teresina Shopping para visitação. O Tour da Taça você fica sabendo aqui. Amanhã no Teresina Shopping, dia 24, então você pode bater a foto lá ao lado da Taça da Copa do Nordeste, no Teresina Shopping o dia inteiro lá. E no dia 28 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, em Fortaleza, está lá na casa do campeão, a Taça da Copa do Nordeste. Do dia 4 de fevereiro até o dia 8 de fevereiro, em Salvador, na Bahia. No dia 10, a Taça segue para Aracaju, onde fica nos dias 10 e 11 de fevereiro, tá bom? Dia 13 e dia 14 de fevereiro, em Maceió, em Alagoas. Do dia 17 ao dia 18 e dia 18, em João Pessoa, na Paraíba. No dia 21 de fevereiro e no dia 23 de fevereiro, de 21 a 23, em Natal, no Rio Grande do Norte. E do dia 2 ao dia 7 de março, tem a Taça lá em Recife, tá bom? Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos, é aqui na Cidade Verde.